Bom, de volta aqui ao nosso programa, todo mundo viu aí, não é, o Tiago Rocha que cobre o mundo das celebridades para o nosso programa Morning Show aqui da Rede TV, ele postou a notícia dizendo assim, amigos, acabei de ser assaltado a mão armada, levaram tudo, carro, relógio, celular, cartões, mas me deixaram bem mais precioso a vida. Por enquanto, sem celular, nos próximos dias postou o Tiago Rocha e aí todos nós ficamos preocupados, nossos colegas, né, Vladimir, o Frazer, o público em geral e é por isso que a gente procurou o Tiago Rocha para conversar com ele agora e saber das últimas informações. Primeira coisa, se ele está bem, já superou o susto, está traumatizado ainda, Tiago, boa tarde. Bom, Sônia, boa tarde, boa tarde para você, boa tarde aos amigos da mesa, aos telespectadores, boa tarde a sua. Estou traumatizado, Sônia, porque é muito triste, a sensação de potência é muito grande de você ver. Uma arma apontada na sua cara, a gente que trabalha, a gente que tem tesão pelo trabalho, a gente que, sabe, luta para conquistar as nossas coisas e a gente percebe que num farol a vida da gente pode ser perdida a qualquer momento. Claro, gente, foi essa a sua nítida sensação. Você achou que eles iam disparar, fazer alguma coisa nesse sentido, Tiago? Sônia, eu achei porque eles estavam bem alterados. Eu parei num farol, estava subindo a rua Montserrat, quem conhece o Tatapé, eu moro na Zona Leste, estava indo a uma reunião num shopping próximo e parei no farol. Veio, vieram dois assaltantes. Evidente, eu vi o primeiro, que estava do meu lado, eu estava sozinho no carro, mas ele veio justamente ao meu encontro no para-brisa, na parte frontal do carro. Aí perdeu, 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 colocou a arma, já vai, 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 vai dar tudo, dá... E aí ele queria me levar embora. Aí o outro falou, não, não, deixa ele, deixa ele, deixa ele. E nesse de deixa ele, ele veio, pegou a gola da minha camiseta, viu se eu não tinha corrente, pegou o relógio, enfim. Foram bens materiais, Sônia. Porque, assim, só essa pressão que a gente passa, essa sensação de insegurança que a gente tem vivido nos últimos dias, é muito complicado, e não bastasse só isso, Sônia. As delegacias de polícia de São Paulo, elas não funcionam de madrugada. Não é toda delegacia que funciona. Parece, assim, aquela coisa com respeito aos nossos amigos portugueses, restaurante português que fecha para o almoço. Porque quando você mais precisa da polícia, que é justamente de madrugada, infelizmente você tem que deslocar. Por exemplo, eu estava no distrito do 30º Distrito Policial, mas esse 30º Distrito Policial, ele fecha. Aí você tem que ir até o 31º, que é longe. Imagina você, abalado, sem carro, sem carteira, sem dinheiro, sem absolutamente nada, um distrito que teria, vai, seis, oito quarteirões, você tem que ir para outro totalmente diferente. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo. A gente vê os noticiários policiais, a gente vê as coisas, a gente pensa que está longe da gente, não. Está muito mais perto do que a gente imagina, Sônia. É verdade mesmo. Está a cada esquina, a cada farol, não é? Sempre tem alguém disposto a praticar realmente um ato de violência como esse, viu? Quer falar com ele? O Tiago, além de um grande amigo, um irmão, infelizmente a gente está se comunicando agora, nesse momento que você atravessa, que a gente já se conversou, momento difícil, e justamente o Tiago, que eu até costumo brincar que ele é o vereador da nossa querida Zona Leste, foi justamente onde aconteceu o fato, não é, Tiago? É verdade, Vlad, um abraço para você também, você é meu amigo e irmão de fé, mas você sabe que eu tenho o maior orgulho de morar na Zona Leste, né? Sim, somos dois. As pessoas ficam com essa cota, a gente mora na Zona Leste, as pessoas falam, ah, não, porque a Zona Leste tem criminalidade. Amigo, criminalidade tem todos os lugares. Onde a gente passa tem criminalidade. Então, assim, eu fico muito triste, entendeu? Muito triste, porque a sensação que a gente passa é de você ver uma arma e de pessoas assim que você não sabe o que vai acontecer, porque hoje os carros são todos automáticos, né? Qualquer botão que a gente aperta, vai para frente, para trás, e eu fiquei muito apavorado, muito apavorado mesmo, mas graças a Deus, Sônia. Foram prejuízos materiais, foram, assim, coisas que a gente recupera com o tempo, a gente trabalha, não tem problema com isso, mas é que a gente precisa se utilizar dos meios que a gente tem, né? Dessa força poderosa, que é o microfone que a gente impunha, para explicar para as autoridades que não está fácil. Atenção ao governador Geraldo Alckmin, o seu filho foi dias atrás assaltado. Atenção às pessoas, ao secretário de Segurança Pública de São Paulo, ao secretário de Segurança Pública também das outras localidades, que a gente vê, Sônia, e eu gostaria de entender por que uma delegacia de polícia fecha à noite, justamente no momento que a gente mais precisa da delegacia de polícia. Exatamente. Você vê, você chega nos plantões, o que acontece? Uma delegacia acaba respondendo por cinco ou seis distritos policiais da localidade. Então, você imagina, se já é complicado a gente contar com o serviço de uma delegacia de polícia, imagina agloberar cinco, seis, para uma só no período da noite. O que está acontecendo com esses funcionários concursados que eles não estão nos locais que eles deveriam estar? Falta policiais? Precisa de novos policiais? As pessoas não querem ser policiais? O que está acontecendo? Me fala uma coisa, você recuperou o carro? A gente teve essa informação que o seu carro foi achado, é isso mesmo? Sônia, eu tive a grata surpresa de ter o carro recuperado. Até queria aproveitar e agradecer ao Cabo Sidney, ao Cabo Aguiar, do 31º Distrito Policial da Vila Carrão, que foram extremamente gentis, ficaram a madrugada inteira comigo preservando o carro. Também agradecer à doutora Grace Renata Gandolfi, que foi a delegada plantonista, que também de forma muito gentil me atendeu no 31º Distrito Policial. Assim, eu recuperei o carro, mas assim, Sônia, não é nem o problema do carro, não é nem o problema de cartão, não é nem o problema de relógio, não é nem o problema de bem pessoal. O problema mesmo é ficar na mira de um revólver, na sua cabeça, entendeu? Impotente, não fazer nada, porque hoje eu tenho a grata felicidade de estar conversando com vocês, mas quantas outras pessoas não têm o mesmo êxito que eu, a mesma felicidade de estar aqui para contar que, graças a Deus, está tudo bem, porque eles estão sempre drogados, eles estão sempre loucos, e qualquer vacilo que você dá, eles atiram na sua cabeça e não tem problema, porque eles não têm nada a perder. Até porque, no nosso Brasil, qualquer pessoa pode matar uma outra pessoa, todo mundo é primário, e aí a gente sabe como é que funciona e ninguém vai para a cadeia. Então, a gente precisa se juntar, pedir para as pessoas que a gente precisa rever o código penal, porque não pode acontecer o que vem acontecendo. Tá certo, então, querido, obrigado, viu? Que bom a gente poder conversar aqui com você, na verdade, saber que você está bem, o resto a vida te devolve, se Deus quiser, com o seu trabalho, o seu talento, e o tanto que o público gosta de você, tá? Super beijo. Muito obrigado, Sônia, um beijo para todos vocês da mesa, Vlad, Ostraze, Aroldo, vocês têm um excelente programa, e mais uma vez, Sônia, muito obrigado pela gentileza de me ajudar nessa difícil tarefa. Tá certo, essa é uma luta de todos nós, né? Super beijo, viu? Bom, eu volto aqui já, já, com a nossa Roda da Fofoca, com o Aroldo Lopes, o Fraze, o Vladimir Alves.